E aí, gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas do Sargento. Hoje, pessoal, modo diretor, pra quem não sabe fazer, mano, a maneira mais fácil aí de fazer o modo diretor. Gurizada, vou dar uma dica louca pra vocês aqui, ó. É dica insana, fazer facilzinho o modo diretor pra começar. Eu coloco em última localização pra gente voltar aqui, né? Eu monto aquele traje, vocês já sabem, né? O traje ou descuidado, ok? Coloco aquele bonezinho em switchbox azul e venho pra localização aqui, que toda semana muda. Ok? Do desafio da corrida contra o relógio. Peguei o desafio, maninho. Eu dou uma corridinha aqui, ó, só pra desbugar, porque anda muito bugado as sessões. E vou direto para o modo história. Valeu, gurizada. Deixa eu correr um pouquinho o relógio e vou direto aqui pro modo história. Gurizada, mudei a técnica pra fazer, tá muito mais fácil aqui. Vocês não vão ter dificuldade nenhuma pra fazer o modo diretor, gurizada. É só seguir os passos aqui, não vou dar nem corte, ok? Vamos direto para o modo diretor, ok? Fazia tempo que eu não fazia, gurizada, tem pedido aí, ok? Tem muita dúvida, pessoal, que não consegue fazer. Gurizada, agora todo mundo pode fazer o modo diretor. Valeu, gurizada. Vamos que vamos. Vamos lá, gurizada. Chegando pela primeira vez aqui no... Né? Chegando aqui pela primeira vez no modo história. A gente vai e tu te pede modo diretor, ok, gurizada? Vamos que vamos. Deixa eu carregar aqui a namoradinha do Frank brigando com ele, deixando ele na mão. Vamos lá. Gurizada, não deixa de dar like, escrever que não é inscrito, tá? Mudei a forma pra fazer pra ficar mais fácil pra todo mundo, pra não ficar esperando aqueles 5 minutos, pra bugar o foto calçadão. Agora, bugar o foto calçadão é muito mais fácil, mano. Manenoc, testa essa parada aí, faz no teu canal, maninho. Testa que vai ser muito mais fácil pra você também fazer, ok? Manenoc, meu grande amigo, grande abraço ao Manenoc. Espero que ele goste dessa nova forma também de fazer, já que é eu e ele que fizemos aí modo diretor. Valeu, gurizada. Vamos lá, vamos entrar no modo diretor. Entrando no modo diretor, ok? Vamos que vamos, vamos entrando no modo diretor aqui. Gurizada, seguinte, primeira coisa, você tem que ter comido um peiote, tá? Eu vou deixar essa primeira parte, todo mundo já sabe, tá? Então eu tenho esse aqui do Falcão, eu vou adicionar ele, tá? Tem que ter comido um peiote, você já sabe como fazer, ok? Agora eu vou em personagem do online e incluo o personagem do online. Aqui, nosso personagem do online com a roupinha, tá? Agora eu passo de um pra outro e verifico se não tá duplicando já. Às vezes já começa a duplicar pra quem já fez, mano, tá? Não duplicou, maninho, tá? A gente confere aqui, vê se não duplicou. Não tá duplicando. A gente vai aqui a voltar e sair para o modo história, ok? Voltamos para o modo história. Chegando aqui no modo história, a gente vai em GTA online e sessão apenas por convite, ok? Nós vamos cair no mesmo local. Lembrando que eu gravei isso antes de terça-feira, tá? Então já mudou, ok? Já mudou o ponto aí do desafio contra o relógio, tá? O ponto tá lá. Eu não consegui postar problema da internet, mas o ponto já testei, tá funcionando. O ponto mudou, não tá mais lá. Tá lá na cidade, lá, velho. Lá naquele teatro, na cidade. Lá embaixo, lá perto do aeroporto, ok? Então procure no mapa aí o reloginho roxo. Para aparecer para vocês, mano, você tem que estar de carro, tem que estar a pé. Não pode estar voando. Se você está de jato, se está de opressor voando, não aparece o desafio contra o relógio. Valeu, gurizada. Vamos entrando aqui na sessão apenas por convite. Eu não vou dar corte para mostrar para vocês que é muito fácil ter começado a duplicar, ok? Depois que duplicar, aí sim, mano. Aí eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, vou dar um corte e vamos voltar no que interessa, ok? Gurizada, pelando, chegando aqui na sessão por convite. Agora o que a gente vai fazer? Somente vestir o paraquedas do nosso personagem, ok? Vamos vestir o paraquedas. Caímos aqui, por isso que eu deixei ali a última localização para a gente cair aqui, ok? Agora, maninhos, vamos em estilo, vamos em paraquedas e vamos vestir o paraquedas, ok? Paraquedas, animal, ali, ok? E vamos colocar um ligado, tá? Gurizada, cuidem a bolinha alaranjada, laranja aí, do lado. Quer dizer que carregou ali a bolinha, bolinha laranja no canto inferior direito do seu vídeo. Carregou a bolinha, quer dizer que salvou, deu save. Então agora a gente vai pegar o desafio contra o relógio novamente, só que agora com o paraquedas ativado. Esse paraquedas ativado dá um bug lá, porque a gente salvou sem ele estar ativado, aí começa a duplicar a pomba, valeu? Pegamos o desafio, mano, fizemos a mesma coisa, tá? Isso aqui não precisava nem fazer novamente, isso aqui não mudou nada. Vamos para o modo história, ok? Vamos lá para o modo história. Gurizada, não deixa de dar like, tá? A dica é insana, mano. Qualquer um vai conseguir fazer, porque não vai precisar mais aquele tempo, aquela frescurada para apagar o fã do calçadão. Agora é muito mais fácil, valeu, gurizada. Agora é fácil, muito fácil, maninhos, ok? Vamos lá. Sem cortes aqui, tá, cruzado? O cara não dizia, sargento cortou, por isso que deu certo. Não. Vamos lá, cheguei aqui com o Franklin, mano. Vamos lá no tutepad de novo aqui e vamos no modo diretor, valeu, maninhos? Vamos lá no modo diretor. Bora. Ok, chegando aqui no modo diretor, a gente vai escolher atores favoritos e começa a passar de um para o outro, ó. Veja se não começou a duplicar, vamos lá. Gurizada, se não duplicar agora, volta lá, tá? Sai, vai no... E muda alguma coisa, muda o boné, bota qualquer outra coisa no traje que vai duplicar, ok? Já está duplicando. Gurizada, agora é botar uma borrachinha no controle aí e esperar uns 27 minutos, ok? Lembrando que não podemos perder o tempo, maninho. Não pode perder o tempo aqui, valeu, gurizada. Chegou nos 27, faz manual para a gente não perder o tempo, para não desbugar. Gurizada, pelona, passando o tempo aqui, ó. Já está quase na hora de o nosso personagem passar para o outro lado. Eu já estou manualmente aqui agarrando o controle, ok? Manualmente agarrando o controle para não perder. Se ele for e voltar, vai ser difícil bugar o Foto Calçadão. Só que dessa vez é muito mais fácil bugar o Foto Calçadão. Vou explicar para vocês como fazer. Vamos lá. Vamos esperar aqui. É que eu estou começando a gravar agora para não perder esse momento. Esse momento é imperdível. Não pode ser perdido, maninhos. Vamos lá. Vamos esperar. Está quase, né? Já tem uns 27 minutos aqui. E vamos ver a hora que ele passar para o outro lado, ok? Vou mostrar para vocês o que vai mudar. O que vai mudar agora, maninhos? O que vai mudar agora? Vamos lá. Passar. Vamos lá. Curizada, agora nós vamos apagar o Falcão, tá? Quando ele passar para o outro lado, nós vamos apagar o Falcão apertando o triângulo ou Y no Xbox One, valeu? Nós não vamos... Nós vamos fazer diferente. Cuide o que eu vou fazer agora, mano. Preste atenção no que eu vou fazer agora para vocês não se perderem, ok? Está quase chegando a hora aqui da gente começar... Para ele passar o outro lado lá. Já está quase, mano. Já está quase. Vamos lá. Esse momento tem que ser manual mesmo, tá? Até é bom mostrar para vocês que isso aqui tem que ser manualzinho. Ó, passou! O que eu vou fazer agora, maninhos? Eu vou apagar o Falcão. Apago o Falcão e eu vou ser transportado para cá. Agora eu volto. Vou em Atores. Eu vou em Praianos. Fã do calçadão. E fico passando os trajes. Gurizada, eu vou ficar passando aqui até encontrar um traje que tenha calça do Tron, calça do Emotocross ou calça meia na canela com a máscara fechada, valeu? Vamos lá. Vamos ver se eu encontro, tá? Tem que ser calça do Emotocross, calça do Tron ou calça meia na canela com a máscara fechada, valeu? Qualquer uma dessas calças com a máscara fechada, ok? A gente vai passando, vai passando. Lembrando que eu apaguei o Falcão, ok? Apaguei o Falcão. Vamos fazer isso, porque ele não precisa mais aqueles 5 minutos para esperar, ok? É encontrar aqui e já adicionar, valeu, gurizada. Então, é muito mais fácil. Não tem erro agora mais, mano. Não tem mais erro, ok? Vamos lá. Vamos procurar uma calça aqui. Sem cortes, mano. Sem cortes para vocês verem que não precisa mais esperar aquele tempo de 5 minutos para abogar o fundo do calçadão. Porque eu já apaguei o Falcão, mano. Já apaguei o Falcão, ok? Então, lembrando, o que mudou foi o que eu apaguei o Falcão. Isso aqui, gurizada, esse novo método vocês vão ganhar muito. Muito tempo. O Enorque, você vai ganhar muito mais tempo fazendo isso já apagando o Falcão quando ele passar para o outro lado. Passa para o outro lado, apaga a ave ou o Falcão, qualquer um. Essa calça diz que vai, mas eu não vou testar ela. Eu vou testar nas que eu já sei que dá certo. Vamos esperar aqui. Uma calça do Tron ou uma calça de meia na canela ou uma calça de motocross. Qualquer uma delas vai bugar o fundo do calçadão e vai começar a aparecer um monte de meia na canela, mano. É para isso que serve esse bug aqui. Porque qualquer traje desse que esteja com a máscara, que você já sabe quais são as máscaras natalinas, vai transferir. Só que a gente quer meia na canela, né? É modinha. Vamos lá. Vamos passando. Isso aqui tem que ter muito cuidado. Ó. Opa. Ih, passei. Aquela calça de motocross passava, maninho. Sem querer eu passei. Vamos mais devagarinho aqui. Mais lente, mais lente. Vamos lá. Vamos procurar uma calça do Tron, uma calça de motocross. E vamos adicionar. Ok? Eu vou fazer sem cortes aqui, gurizada. O vídeo vai ficar extenso. Mas é para que vocês não tenham dúvidas. Gurizada, ele passou para o outro lado. Eu apaguei o Falcão, mano. Apaguei o meu peiote lá de ave. Ok? Vamos lá. Está demorando aparecer a calça. Normalmente é mais rápido, mano. Gurizada, desse método não precisa mais aquela frescura toda, mano. De ficar esperando. Cara, aqui é muito mais fácil. Passou para o outro lado, apaga o Falcão. Já apaga o Falcão, que não tem erro. Não vai ter erro, mano. Você não vai perder o fã do calçadão. Não vai perder. Olha aqui, achei. Calça do Tron, máscara fechada. Inclusive, uma máscara que transfere. Se eu quisesse levar esse traje, já podia levar. Ok? Gurizada, adicionei ele. Apertando o Y ou o Triângulo. Agora eu vou em Personagem do Online e vejo se ele está tranquilo. O Personagem do Online está bom. Porque às vezes ele buga, mas ele está legal. Vai no Personagem do Online, ok? Ele tem que estar normalzinho. Agora eu volto. Vou em Escolher Favoritos e vou apagar o Personagem do Online. Vou apagar ele. Apertando o Triângulo. Apaguei. Agora, maninhos, eu volto. Vou em Atores. Vou em Animais. E vou adicionar novamente a Ave. Eu apaguei para adicionar. Entendeu, gurizada? Apaguei. Agora vou adicionar o Falcão. Ok? Agora vou escolher Atores Favoritos. E vou fazer a transferência dele para o outro lado. Ok? Vou passar um. Passar o outro. Ele já não passou para o outro lado. Agora a gente tem que fazer ele cruzar para o outro lado para bugar o fã do calçadão. Eu vou entrar no modo diretor e vamos fazer aquele procedimento. Não vou fazer corte para ver se vai demorar muito, se não vai demorar. Se eu ver que vai demorar muito, eu acelero o vídeo, ok? Gurizada, então o que mudou? Agora você não tem mais erro. Nunca vai perder o fã do calçadão, ok? É muito mais fácil dessa forma. Agora vou em voltar para o trailer, ok? Se não voltar de primeira, a gente vai se matando. Às vezes demora de 5 a 10 minutos ou às vezes é de primeira. Vamos lá. Passa para um. Opa! Já passou de primeira, maninhos, ok? Passou de primeira. Eu volto. Vou em Atores. Vou em Praianos, ok? Meu personagem vai passar para o outro lado. Agora eu vou passando o fã do calçadão, gurizada. Foi de primeira. Ó, já começou a brotar meia na canela, ó. Viram? Quando você acerta o fã do calçadão, ó. Mais meia na canela. Começa a aparecer muita meia na canela, maninho. Muita meia na canela. Agora é só aí outra meia na canela. Gurizada, muito top. Já bugou. Sem problema, ok? Muito mais fácil para vocês aqui. Gurizada Pelona, eu vou deixar passando aqui, manos. E vou dar um cortezinho no vídeo. Quando eu encher os 8, eu volto com vocês. Gurizada Pelona! Voltando aqui, manos, tá? Foi tudo meio na loucura aqui, meio que cortando, ó. Eu estou tentando achar um cartão do IA, tá? Eu já enchi as 8 posições lá. Eu não vou aqui ensinar vocês a fazer o congelamento, até porque eu não sei. É só fazer o modo diretor mesmo. Mas assim já está para pegar outros trajes, tá? Eu salvei 8 para vocês. E nesse momento eu estaria procurando aqui o cartão do IA, tá? Às vezes demora, maninhos. Então, para o vídeo não ficar comprido. Olha aqui, ó. Olha que traje top. Eu vou adicionar esse aqui por cima ainda, ó. Esse daqui é um verde, ó. Depois a gente pode escolher se vai. Que calça verde também é raro. Eu acho bem da hora. Calça meia na canela verde com máscara de transferência, tá? Vou mostrar para vocês. As máscaras de transferência tem no videozinho do card, tá? Que eu vou deixar aí para vocês. Que eu ensinei tudo direitinho, passo a passo. Até como pegar os peiotes, ok? Mas agora, gurizada, lembrando que mão peluda não transfere, ok? Calça branca aparecendo ali. Só não é a máscara de transferência. Eu estou dando uma passada aqui para ver se eu acho ao vivo aqui para vocês gravando um cartão do IA. Mas é difícil, mano. É difícil. Ele aparece. Aparece com certeza. Mas às vezes ele demora. Você tem que cuidar na calça. Olha aqui, ó. Se eu quisesse pegar essa calça vermelha, podia. Máscara de transferência, ok? Gurizada, eu vou mostrar para vocês, ó. Todos com máscara de transferência. Está vendo esse daqui, ó. Ó, tem a máscara. Mas olha a mão dele. É peluda. Não transfere. Só queria mostrar para vocês. Essa máscara de transferência. Essa é máscara de transferência, ok? Máscara de transferência também. Máscara de transferência. Todas calça meia na canela. Calça meia na canela laranja. Azul. Está ligado, mano? Olha aqui, ó. Essa aqui transfere também. Essa aqui transfere. Achei da hora essa calça. Mas eu vou pegar aquele conjuntinho azul. Com colete azul que eu achei da hora. Gurizada, muito importante agora. Mudou o sistema, tá? Esse dia que eu peguei no Manenoc. Deixa uma atividade recente preparada, ok? Agora você volta e deixa em cima do sair para o modo história. Deixa ali em cima. Confirma sair. Confirma. Vai rapidinho. E entra no... Aí, ó. E entra automaticamente no... Na atividade recente, gurizada. O que eu fiz, ó? Eu volto, né? Escolho o traje. Não entro no modo diretor com ele, tá? Daqueles que eu botei os oito. Prestaram atenção? Volta comigo. Olha aqui, ó. Eu vesti os oito. Ok? É... Achei oito trajes. Completei lá. Ok? E aí, maninhos? O que eu fiz? Eu botei em cima do sair do modo diretor. Confirmei sair do modo diretor. Duas vezes PS. Entrei no... Na... Na atividade recente. Ele vai automaticamente cair numa sessão. Sem problema nenhum. Eu dei uma acelerada no vídeo aqui agora. E vou mostrar para vocês que transferiu o facinho. Gurizada! Não faz mais nada, mano. É simplesmente... Escolhe o traje. Fica com ele ali. Vai em sair do modo diretor. Confirma sair do modo diretor. Duas vezes PS. Entra na... Na... Na atividade recente. Que vai cair automaticamente na sessão. Já com traje transferido, Gurizada. Vamos ver. Dá uma olhada. Muito fácil, mano. Muito fácil, Gurizada Pelona. Show! Gurizada Pelona, dê um like. Porque esse vídeo é o mais fácil para fazer modo diretor. Gurizada! Grande abraço a todos. E até a próxima. Com mais um vídeo do canal. Dicas do Sargento. Agora é muito mais fácil, maninhos. Muito mais fácil, ok? É só fazer como está no vídeo, velhinhos. Ok? Tamo junto. Fui! Tchau! 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 Tchau!